Brasil louco, o mundão sempre será Enquanto a violência não acabar Brasil de muita gente, ruim e inocente Muitos querem a paz, mas o dobro que a chapa quente Brasil louco, o mundão sempre será Enquanto a violência não acabar Brasil de muita gente, ruim e inocente Muitos querem a paz, mas o dobro que a chapa quente Sabe o que faz? Vou te explicar Sabe o que faz? Fica na paz, não aguento mais Violência já tá demais De tanta guerra e preconceito De gente que quer andar pra trás O povo vê pela TV o que tá acontecendo Enquanto tem muita gente ruim na rua Na rua tem muito inocente morrendo Olha aí, vou te contar Peça paz ao meu senhor Porque pro governo tá tudo tranquilo E com o nosso povo é cheio de caô Mas aí, vou te explicar pra tu Preste atenção é que no mundo de hoje Tá irmão matando irmão Brasil louco, o mundão sempre será Enquanto a violência não acabar Brasil de muita gente, ruim e inocente Muitos querem a paz, mas o dobro que a chapa quente Brasil de muita gente, ruim e inocente Muitos querem a paz, mas o dobro que a chapa quente É o Natal do BM DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas